Olá Capricórnio, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vindo aos teus Conselhos Astrais. E esta semana nós temos situações muito importantes ao correr no céu. Aliás, estes dois primeiros meses do ano são extremamente importantes para as atitudes que nós tivermos aqui se refletirem no resto do ano. Por isso é que eu queria que prestasses muita atenção àquilo que eu te vou dizer e tirasses os teus apontamentos para poderes aproveitar estas energias astrais. Ora então, a semana para mim começa no dia 5, onde nós vamos ter uma ligação do planeta Mercúrio com o planeta Plutão. E lembro-te que o planeta Plutão é o último planeta que ainda resta na tua constelação, constelação de Capricórnio, e que de alguma forma, junto com os outros planetas que lá estiveram o ano passado, tirou-te do sério. Trouxe-te aqui grandes revoluções na tua vida, a necessidade de saires da tua zona de conforto, a necessidade de tu perceberes que tens talento para muito mais, de tu não seres tão exigente em relação às tuas atitudes e às atitudes dos outros, de de alguma forma conseguires ser mais compreensivo, compreensiva, mais leve, mais amigável, de maneira a que conseguires com que a vida corresse de uma forma mais levezinha à tua volta. Lembrando que normalmente tu tens a tendência em pôr o peso em cima das coisas, és muito responsável, assumes os compromissos, e por isso as outras pessoas que estão à tua volta e que não são assim tão responsáveis como tu, atrelam-se a ti porque fica mais fácil, elas não têm que ser responsáveis, ok? E tu assumindo esta responsabilidade estás a fazer com que elas perpetuem a sua estadia à tua volta e sempre o peso fica em cima de ti. Por isso é que esta ligação deste Mercúrio agora aqui junto com este último planeta que ainda aqui sobra está-te a pedir ou está-te a relembrar que tu tens que trabalhar esta questão da flexibilidade, de não pôr tanto peso em cima de ti, de deixares as coisas fluírem de uma forma mais leve e de começares a exigir com que os outros também assumam as suas responsabilidades e não ficar apenas tudo em cima de ti. Mercúrio é um planeta da comunicação, por isso ele vai-te dar aqui a capacidade de tu comunicares com outras pessoas ou outras pessoas comunicarem contigo, não tem que ser só falado, pode também ser escrito ou qualquer outro género de comunicação, mas a ideia é que a experiência que este planeta te vai trazer, te vai deixar ainda mais flexível, ainda vai-te relembrar desta flexibilidade que tu tens vindo a trabalhar para te deixar cada vez mais no ponto de reboçado para tu descobrisse os teus maravilhosos talentos e perceberes que a vida não tem que ser assim, tão pesada como tu inicialmente achavas, ok? Entretanto, no dia 7, o planeta Marte vai entrar na constelação de Touro e no dia 9, o planeta Mercúrio vai entrar na constelação de Aquário. Mas onde eu queria que tu prestasses ainda mais atenção é do dia 10 ao dia 12 porque o planeta Mercúrio vai fazer uma ligação com outros planetas no céu e vai-te trazer aqui mais movimentações que te vão obrigar a trabalhar a tua personalidade. Sendo que a primeira ligação que ele vai fazer no dia 10 é com o planeta Saturno e depois no dia 12 com o planeta Júpiter e estes dois planetas, que já estão em cima desta constelação desde dezembro de 2020, estão a passar na área que para ti toca as finanças. E tu sabes que tu és aquele género de pessoa que em termos financeiros deixas as coisas assim um bocadinho mais para lá, não é? Tu gostavas, era que a gente tivesse aqui uma forma de fazer umas trocas, não precisávamos dar tanta importância ao dinheiro, as coisas fluem de uma forma mais comunitária e assim é que era fixe, ok? Só que lembro-te, nós vivemos no planeta Terra, século XXI, e o lado material é muito importante. E tu já tens vindo a aprender isto, porque já tens lá o planeta Urano, aliás, já tens lá o planeta Júpiter e Saturno desde dezembro, mas agora com o planeta Mercúrio ainda mais tu vais sentir esta situação, ainda para mais porque Mercúrio significa comunicar, significa transmissão de informação, e por isso pode haver aqui algum género de comunicação que vai mexer com os teus valores e que tu vai mostrar ou lembrar que tu precisas de estar mais atento aos teus valores, atenta àquilo que está a acontecer à tua volta, para tu obteres melhores resultados. Lembre-te que tu és uma pessoa que tens ideias geniais, futuristas, vanguardistas, revolucionárias, muito fora da caixa, e são a essas ideias que vão fazer chegar mais longe e ter mais valores na tua vida. O que tu não podes é ficar à espera que os outros te acompanhem, porque nem sempre as pessoas têm as mesmas ideias revolucionárias e futuristas como tu tens. Por isso o importante é que tu ponhas um pouco de lado a tua vontade de levar os outros contigo e avances, nem que seja sozinho, sozinha, para esta nova etapa financeira da tua vida. Não te esqueças de trabalhar sempre a tua criatividade, de fazer coisas fora da caixa, porque mais cedo ou mais tarde vais encontrar outras pessoas que também como tu tinham estas ideias revolucionárias e futuristas e aí sim tu vais encontrar alguém que te vai compreender e tu finalmente encontrarás a tribo, a equipa que tu tanto gostas para seguir em frente. Mas para já é um caminho um pouco mais solitário, mas que não deixa de ser super interessante, porque tu vais ter a hipótese de trazer cá para fora estas ideias futuristas e vanguardistas que de alguma forma te vão favorecer em termos financeiros. Entretanto depois, no dia 12, este Mercúrio também vai fazer uma ligação com o Urano e o Urano para ti está a passar na área que tem a ver com a tua identidade, ou seja, está a mexer contigo. Este Urano já está aqui a fazer das suas desde 2018 a 2019, Marte, como eu te disse, entra lá agora no dia 7, ainda mais no dia 12, esta ligação com o planeta Mercúrio vai ainda intensificar mais esta área. E o que é que isto significa? Significa que tu és uma pessoa que tens muitos potenciais, tens 5 sentidos fabulosos para poderem ser utilizados, mas às vezes ficas ali um bocadinho na sombra da bananeira. Não quer dizer que não alcances alguns objetivos e não percebas que tens potencial, mas depois ficas ali um bocadinho na zona de conforto e mudar custa, então é necessário que venha alguma coisa de fora que te pique e que te faça ir em frente. Lembrando que esta área da identidade, ela toca à criatividade, portanto, pôs cá para fora os teus talentos, mas também toca aos filhos, porque os filhos são aqueles que vêm para nos fazer trabalhar os nossos talentos. Portanto, pode haver aqui alguma situação ligada com os teus filhos em que tu precisas de comunicar mais, seja com eles ou seja por causa deles, mas que de alguma forma te vai trazer aqui o impulso necessário para que tu saias da tua zona de conforto e consigas chegar mais longe com os teus talentos. Outra situação que também mexe aqui com a tua identidade são as paixões, portanto, se tu não tens ninguém, a passagem, a movimentação destes planetas aqui pode trazer uma pessoa, mas lembra-te, tens que sair da zona de conforto. Se não tens ninguém e continuas a ir aos mesmos sítios com as mesmas pessoas, a probabilidade de tu encontrares uma pessoa nova é praticamente nula. Por isso, vai para sítios novos, conhece pessoas novas, dá-te a capacidade de mudar, de transformar, de sair da zona de conforto e quanto mais tu fizeres isso, mais o planeta Mercúrio te vai poder ajudar. Agora lembra-te, se tu não te mexeres, o planeta Mercúrio não faz milagres, portanto, vai-te empurrar mais um bocadinho, mas se tu puderes ajudar, a coisa chega lá mais rápida. Se tu estivés num namoro, ora bem, aqui a pessoa que está ao teu lado também pode haver aqui alguma situação, às vezes um bocadinho mais acesa, que não tem que ser má, mas também pode não ser, não é? Por isso, convinha que tu prestasses atenção às movimentações que estas pessoas que estão próximas de ti, nomeadamente namoro, te possam causar, porque a única coisa que elas te estão a pedir é exatamente para que tu ponhas cá para fora os teus talentos e quanto mais tu mostras os teus talentos ao mundo, mais tu vais perceber que eles existem e mais tu vais ter vantagens em utilizá-los com as pessoas à tua volta, ok? Por isso, recapitulando, lembrando-te que é importante que tu continues a ser flexível em relação à tua maneira de te mostrar ao mundo e às tuas iniciativas, lembrando que tu tens que prestar um pouco mais de atenção aos teus valores, aos valores à tua volta e trazeres cá para fora as tuas ideias futuristas, vanguardistas e evolucionárias, valorizando-te e a tua identidade estará também a ser trabalhada desde que tu compreendas que tens de sair da tua zona de conforto e trazer cá para fora os teus maravilhosos talentos, ok? Cá nos encontramos então num próximo vídeo, espero que tenhas gostado, beijinhos e abraços e até o próximo fim de semana!